Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim A felicidade é como uma gota de orvalho e uma pétala de flor Brilha tranquila, depois leva os cílios e cai como uma lágrima de amor A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval A gente trabalha um ano inteiro por um momento de sonho Pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira É tudo se acabar na quarta-feira Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim, felicidade sim Tristeza não tem fim